Música E aí pescadores? É, eu estou no Arezinho Parque, eu fiz umas quatro ganhas Nós já estamos aqui acampados, aqui no camping Paraíso do Sol Olha aí, o pessoal chegando da pescaria agora E aí, os peixes, moçada? Como é que foi de peixe? Esse aqui não pescou, esse aqui chegou lá e ele entrou no barco e dormiu Hã? Door flex, muito arremesso Muito arremesso? O William entrou no barco e dormiu até agora Não pegou no barco Hã? Não pegou nada Pegaram nada Ele entrou no barco e dormiu Ele ficou deitado até agora Adianta? Não pega Não pega Olha aqui, os tiros aqui, ó No campo Bonito Tem um peru aqui que diz que pula no peito da gente, é verdade? Não, a gente vai ter partido Música 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 Se você ficar de costas, eles acalmam Eles não gostam que fica perto de mim Os pescadores Só história de pescador Música 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 Eu acho que quem vai pegar peixe mesmo sou eu no mergulho, viu? Eu acho que é isso aí, né? Música Estamos aqui com os nossos motorhomes devidamente acampados, né? A gente aqui tem muita, tem muitas árvores, né? Podem ver aí, acho E a gente não precisou nem abrir o todo E aliás, tá vendo? Estamos aqui estacionados Aqui é o motorhome do Moisés O nosso barco de pesca Tá ali Aqui atrás Daqui a pouco nós vamos colocar na água E o espaço aqui é muito bonito Eu vou depois filmar mostrando Todo O camping É uma ilha, né? Então eu vou mostrar todo o camping aqui pra vocês Mas é um local Bem bonito aqui, ó Bem estruturado Aqui é a portaria de entrada Na verdade essa portaria eles estão fazendo Uma portaria nova aqui Tem até um mataburro aqui pra entrar Eu acho que é pro gado não entrar Tá vendo? Porque o gado tá aqui fora, ó É uma ilha, mas tem coisa bonita aqui Olha o gado aqui fora Por enquanto a gente tá entrando por essa porteira Olha aqui Aqui tem uma estrutura Que Pra quem não quer vir de motorhome Tem esses quartos aqui, ó Tá vendo? Com delícias Com cama de casal Fazemos uma lavada aqui, né? Nós, né? Quer dizer Cozinha aqui, ó Hein, Moisés? Uma cozinha boa aqui pra... Hã? Começa a ajeitar lá Então, olha aqui, ó Já com... Aqui é perfeito Com gado aqui, ó Com gado na porta Com gado no pé aqui, ó Na fazenda E o rio lá, ó Tá vendo? Olha o rio de pesca É isso aí Olha aqui, ó A comida saindo A molecada já com fome A Solange continua fazendo a limpeza, né Solange? Sim Olha aqui, ó Aqui tá o... Aqui tá o outro dormitório Ah, é verdade Aqui tá o outro dormitório Aqui tá, ó Os garotos aí A moçada tão aí O chope Que a Solange falou Tá aqui, ó Tá vendo? Churrasqueira E... Bem ali embaixo Na reta dos perus Aqui, ó Lá embaixo, ó É a praia Aquele pedaço ali todo É a praia E... Daqui a pouco Eu vou filmar Toda a estrutura do camping, né Eu já mostrei aqui agora Esse quiosque Que tem aqui Que você vindo pra cá Você pode alugar E eu vou mostrar Toda a estrutura do camping Dando uma volta Na ilha toda E aí, bom dia Tá bom? Como é que tá? Tá bom Vem pescar também, não? Só curtir um pouquinho, família Ah, tá na prainha ali Aham, tá bom Falou Mata viado também Nossa senhora Não, tá desarmado aqui, ó Não se preocupa com isso não Aqui, ó Tá desarmado E agora E agora Nós vamos Colocar a roupa De pesta E vamos buscar os peixes Aqui mesmo Não, não A areia lá esquenta Nessa porta Essa daqui é a minha roupa de neoprene E o meu óculos Pra enxergar dentro da água E agora vamos lá Vamos dar um mergulho Vamos dar um mergulho aí E agora vamos dar um mergulho aí Pronto Entrar de ré Pra não Pra não atrapalhar a nadadeira E vamos lá Dar um mergulho Ver se a gente vê algum peixe Vê se a gente vê algum peixe Vê se a gente vê 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 Vê se a gente vê